Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados. O IVA da Restauração é o fantasma do Natal passado, do CDS, que volta para o assombrar este Natal. É também o pesadelo dos pequenos comerciantes e da economia deste país. É a prova do preconceito do PS e do CDS, contudo o que não são grandes grupos económicos. E é também a prova das vossas escolhas ideológicas. Os mesmos partidos que enchem o peito para falar da pequena economia, enchem o peito para falar dos pequenos empresários, das pequenas empresas, das microempresas em Portugal, continuam a desrespeitar e a prejudicar um dos setores mais importantes do país. Um setor que gera emprego e um dos setores que mais sofre com a crise. E pior, vêm aqui tentar fingir, tentar tapar, esconder os efeitos das vossas medidas. Não tardam-se só daqui a pouco a dizer que a medida do IVA da Restauração é boa para a economia. É só o que falta virem aqui defender. Aquilo que ontem os senhores deputados da maioria, PSD e CDS, chamavam uma medida populista da esquerda, trata-se tão só e apenas da justa descida do IVA da Restauração de 23% para 13%. E eu pergunto, senhores deputados, onde é que está o populismo de uma medida que quer criar postos de trabalho? Onde é que está o populismo de uma medida que quer, de facto, e não estamos a falar de discurso, é uma medida que pode, de facto, proteger milhares de cafés e de estabelecimentos que estão à beira da falência? Onde é que está o populismo em querer apresentar medidas que promovem o crescimento económico? E não somos nós que dizemos. É, aliás, o próprio relatório do Estado e que vem assinado com o logotipo do Governo que diz que é uma medida de estímulo económico à economia. Onde é que está o populismo de defender isto? Onde é que está o populismo de querer defender uma consolidação orçamental que vem de uma economia saudável e não vem do esbulho fiscal que foi imposto a este país? O populismo, senhores deputados, é fazer uma campanha inteira a dizer que não vão subir impostos e subirem todos os impostos da sociedade. O populismo é fazer uma campanha a dizer que vão cortar nas gorduras e depois cortarem nos salários dos funcionários públicos. O populismo é passar uma campanha a dizer que defendem os pensionistas e depois cortarem todas as pensões deste país. O populismo, senhores deputados, o populismo é dizer que têm um orçamento do Estado equitativo, é dizerem que têm um orçamento do Estado equitativo e é o mesmo orçamento do Estado que corta 2.200 milhões a salários e vai buscar 150 milhões às grandes empresas. É esta a medida da vossa justiça. 2.200 milhões em salários, 150 milhões às grandes empresas. Populismo, senhores deputados, é dizerem que têm um orçamento do Estado equitativo e que protege a economia e depois irem cortar o IRC das grandes empresas e manter o IVA da restauração dos pequenos empresários que os senhores deputados tanto diziam defender. Tenho aqui uma boa oportunidade para emendar a mão e para aprovar uma proposta que pode de facto melhorar a economia. Por isso não sei! Tchau! Muitas coisas optanas científicas! Tchau! 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 Tchau!